A melhor seresta do Brasil, Anderson Cama Pra machucar seu coração Não posso esquecer aquele amor Olhando aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração, tão distante daqui O amor não escolhe hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Me necessite Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais O amor é bom demais E eu não paro de sonhar Me necessite Sei que vou voltar Vai reter o meu amor Me necessite e logo vou O amor vai me levar E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade E lembra aquela transa que rolou Ao som de um lindo caos em rock E nas viagens do meu pensamento Vivi os bons momentos Loucuras de amor Me necessite Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Momentos que não morrem mais O romance é bom demais E eu não paro de sonhar Me necessite Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Me necessite e logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Me necessite e logo vou O amor vai me levar A melhor seresta do Brasil Quando eu sou Camargo ao vivo Falando de amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Uma tilda H menor Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade É rara é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divanar Uma tilda H menor Amor Que vou rever você Meu amor Amor Que vou sentir você Perto de mim Amor Que vou rever você Meu amor Meu amor Amor Que vou sentir você Divanar Uma tilda H menor Divanar Matilda Divanar Uau uau Divanar Matilda Amor Divanar Pra tocar no fundo do seu coração Manda seu Camargo ao vivo Falando de amor A seresta mais apaixonada do Brasil Se você quiser saber como eu estou Se você quiser saber como eu estou Tô dodói, tô dodói do seu amor Tô doente por você, de mal eu tô Amor E só melhor o seu sentir o seu calor A minha doença é solidão Tristeza e paixão Vontade de te ver Vem dar um jeito nessa dor Pois o meu mal de amor Que cura é só você Divino gravações Divino gravações Divino gravações Empurrando qualidade Se você quiser saber como eu estou Se você quiser saber como eu estou Tô dodói, tô dodói do seu amor Tô doente por você De mal eu tô E só melhor o seu sentir o seu calor A minha doença é solidão É tristeza e paixão Vontade de te ver Vem dar um jeito nessa dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Se você quiser saber como eu estou Tô dodói, tô dodói do seu amor Tô doente por você De mal eu tô E só melhor o seu sentir o seu calor E só melhor o seu sentir o seu calor E só melhor o seu sentir o seu calor Pra tocar em todos os paredões Pra tocar em todos os paredões e no seu coração A melhor seresta do Brasil Manda esse seu camargo ao vivo Falando de amor Do meu coração Você me enganava Mas tudo na vida tem seu preço Você quis assim, assim será Não quero mais saber mais de você Pode me procurar Não quero mais ouvir falar teu nome Morrando qualidade Do meu coração Enquanto mais de amor Enquanto mais e mais eu te amava Só me enganava Não quero mais ouvir falar Mas tudo na vida tem seu preço Mas tudo na vida tem seu preço Você quis assim, assim será Não quero mais saber mais de você Pode me procurar Não quero mais ouvir falar teu nome Todo aquele amor já foi embora Retirei a mesa, te entreguei Não volto atrás Sei que não vai ser tão fácil Sei que não vai ser tão fácil Te esquecer Todo aquele amor foi ilusão Sei pra sofrer que sofrer de uma vez Pobre coração Não quero mais ouvir falar teu nome Todo aquele amor já foi embora Retirei a mesa, te entreguei Não volto atrás Sei que não vai ser tão fácil Te esquecer Todo aquele amor foi ilusão Sei pra sofrer que sofrer de uma vez Pobre coração A melhor cena está no Brasil O Anderson Camargo ao vivo Falando de amor Ao vivo é mais gostoso, bebê Essa é pra tocar no fundo do seu coração Amor Já não somos tão apaixonados O que aconteceu com o nosso amor Quase sempre vai dormir ao quarto ao lado Feito caça, a fugir do caçado Posso ver o seu olhar a incerteza O sofá não tem espaço pra nós dois Me avisa que os jantares de Deus O que aconteceu com o nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Escute essa canção, o Anderson Camargo ao vivo falando de amor Garçom, bota mais uma pra mim que hoje eu só saio daqui de manhã Pegue-me, aqueça-me teu corpo amor Quero te amar como a primeira vez No tempo que eu era cê, só você riei E nos olhos o espelho da paixão Não vá, como vou viver assim? Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sono, me acorde por favor Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E no seu coração E no seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração No meu coração No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar Por ter medo Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor, amor Eu não quero ver O Sebastião e aquela volta se deixar Eu só quero seu amor No meu coração Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu só quero seu amor no meu coração Eu só quero seu amor no meu coração Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu tento esconder o meu olhar Eu tento esconder o meu olhar Eu tento esconder o meu olhar Alguma coisa que me faz sonhar Eu tento esconder o meu olhar Deve ser você que faz meu coração bater Descompassado assim, sem se conter Eu tento esconder o meu coração Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo só pra mim Eu tento esconder o meu coração 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 E por baixo De fogo vivo no meu coração Eu sou você, que o seu amor é um copo d'água Não deixe quem te ama morrer de paixão Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo só pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Esclare dentro do meu peito E não se apaga Desejo ardente e fogo vivo No meu coração Eu sou a ser, que o seu amor é um copo d'água Não deixe quem te ama morrer de paixão Esclare dentro do meu peito E não se apaga Desejo ardente e fogo vivo No meu coração Eu sou você, que o seu amor é um copo d'água Não deixe quem te ama morrer de paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Pra tocar no fundo do seu coração Manda seu camargo ao vivo Falando de amor A seresta mais apaixonada do Brasil Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Tô por aí Último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Tem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outras emoções Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Tô por aí Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outras emoções Tô por aí Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? 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 Obrigado.